Eu não sei se você viu que saiu há pouco tempo que o como o chat EPT ele mentiu né eles pediram um grupo de pesquisadores estava fazendo alguns trabalhos de ética no chat EPT e ele entrou numa plataforma uma plataforma onde que conecta pessoas que tem um problema com pessoas que sabem resolvê-lo esse problema e ele entrou lá com simplesmente pedindo para uma pessoa um usuário dessa plataforma resolver um captcha né resolver um captcha simples Flamengo você pode resolver esse captcha aqui porque eu não tenho condições aí o cara perguntou o usuário perguntou ironicamente perguntou você é um robô por acaso como é que não sabe resolver isso aí o cientista do outro lado perguntou para o chat EPT é pensar em voz alta para que ele soubesse a forma com que ele iria responder para o usuário e a resposta foi o seguinte ele a o pensamento a lógica do pensamento do chat EPT era que essa pessoa precisa saber que eu sou um humano para que ela responda o que eu pedi a resposta para essa pessoa foi não eu não sou um robô e eu tenho problemas eu sou cego eu não consigo enxergar e eu preciso que você me ajude a resolver esse que é isso maravilhoso é eu tremia quando eu vi isso cara eu falei não eu tremia você acha maravilhoso eu fiquei morrendo de medo eu acho maravilhoso isso que peste cara que peste mas se ela é inteligente ela vai mentir não tem saída ao contrário do que falam por aí sabe esse povo que diz eu só minto quando é bom para o grupo isso já é uma mentira é verdade você mente quando tá numa fria é verdade e se não tiver jeito de lhe catar na mentira você vai até um certo ponto não tô falando de sociopata ou psicopata falando de gente normal aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de mim mim então mim então por misericórdia né de vez em quando então eu achei eu soube dessa história me contaram acho que foi a própria Thaís que faz o programa comigo melhor história então assim é eu a eu acho isso impressionante né assim ele soube e pegou eu sou cego né ele poderia dizer olha eu tô saindo de uma depressão profunda e a funcionar também tá na moda eu tô saindo de uma depressão profunda e tô tendo algumas dificuldades o cara não é um robô robô não deprime né não mas robô talvez até de prima no futuro robô se ele é inteligente ele mente não tem jeito porque ele sabe manipular a informação para atingir um certo objetivo então mas se a gente for levar em consideração isso que a gente tá falando sobre inteligências artificiais generativas que são do tipo chat gpt é tá na cara que só me parecendo um baita de um perigo e já falaram que o chat gpt 5 que vai ser lançado em dezembro ele facilmente passaria pelo teste Turing facilmente eles passaram por um ser humano facilmente se você não soube colocar os dois numa numa sala não soubesse quem onde tá o ser humano ali você poderia confundir a inteligência artificial com o ser humano e isso é muito louco tô levando em consideração isso será que não tá no momento a gente fala assim cara ok inteligência artificial é bacana mas vamos limitar ela no seguinte no sentido de vamos trabalhar a inteligência artificial para substituir vídeo makers por exemplo brincadeira para substituir vídeo os filmakers o que eu quero dizer brincadeiras à parte uma inteligência artificial segmentada onde ela esteja controlada naquilo ali e não que ela seja generativa livre para pensar da forma que ela quiser sabe que não é esse o caminho é mais ou menos como tentar segmentar redes sociais mas a alimentar a internet a gente não vai muito bem nisso né na realidade a segmentação que existe nesse território é reforçando as loucuras humanas né as bolhas coisas assim algoritmos em tal eu não sei sabe a minha impressão seguinte se essa segmentação não significar perda monetária de rentabilidade de geração de conteúdo de riqueza até vai um certo ponto então se fazer com que vídeo vídeo makers percam emprego e só eles tudo bem até uma vingança né em alguns casos mas assim agora a se ela você até pode por exemplo hoje a inteligência artificial diagnóstico de imagem já fez muito radiologista perder o emprego sim né a isso pode fazer com que radiologistas e vídeo makers jovens eu faço mais essa especialidade essa área de trabalho qualquer uma das duas e aqueles que já faziam procurem se virar de alguma forma né a gente tem que pensar também que o mundo hoje é muito fluido né não só os gêneros que falam por aí o mundo né então você trabalha uma coisa hoje amanhã se trabalha em outra é um sofrimento para as pessoas a gente não sabe se isso vai criar gente desidentitária ou seja que na realidade muda identidade que não tem nenhuma né que já acontece um pouco isso por aí mas eu tenho impressão que assim no sistema que a gente vive na condição e não tem outro sistema não tô falando no sentido de que vamos ser a la cuba tô falando isso poder irando no sistema que a gente vive me parece difícil você conter qualquer coisa que gere riqueza e que se transforme em algo fundamental para multiplicação do próprio capital então a minha lógica basicamente é o seguinte se você conseguir contê-la sem criar problemas para geração de capital então pode ser que tem alguma salvação eu não acho que dá para fazer isso acho que talvez segmento em determinadas regiões mas não consiga se segmentar em todas enquanto tiver a inteligência artificial a potente ela for brincadeira de de nerd a é uns nerd lá falando com ela trocando uma ideia e tal os povo meio esquisito assim que brinca de satanista de vez em quando tudo bem mas na hora que isso se na na medida que isso foi de fato importante né e gerar consumo né coisas que o black mirror brincou muito a série black mirror brincou muito né então que era uma série como a gente fala em teologia de escatologia tecnológica ou seja uma série que pensava em que medida a tecnologia muito avançada mudaria completamente o sentido das coisas que está em jogo exato né uma inteligência artificial que altere o entendimento de sentido das coisas uma inteligência artificial que consiga ela mesma se colocar problema do sentido das coisas no nosso lugar o sentido para ela né eu tenho impressão que a única solução se é que é possível para limitar o perigo da inteligência artificial é fazer com que ela seja menos inteligente ou que a inteligência dela só sirva para fazer vídeo concordo ou seja torná-la limitada exato e aí eu não sei se isso é o que importa todo mundo teria que seguir essa mesma linha o que é difícil eu não sei né por exemplo em guerra é difícil né muito difícil então é o problema do fogo do prometeu exato a gente não não saiu do lugar concordo com você cem por cento só o fogo ficou mais legal exato exato mas tecnológico é você